Pessoal, nesse vídeo eu quero dizer que o Bolsonaro está acima da Constituição. Isso mesmo. O que o Bolsonaro decidir deveria valer mais do que o que está na Constituição. Primeiro, como eu digo, a Constituição é um papel que foi escrito por militantes de esquerda no período pós-militar. Então, eu não quero saber o que está na Constituição. E a Constituição não tem o apoio que o Bolsonaro tem. É muito simples. Eu estava olhando agora para uma Constituição e não vi ninguém apoiando ela aqui. Quando é que vocês viram uma passeata apoiando a Constituição? É muito simples. Coloquem a Constituição em cinco capitais aqui do Brasil e veem quantas pessoas vão apoiá-la. Ninguém apoia a Constituição. Então, a Constituição não tem valor nenhum. Olha a Inglaterra. A Inglaterra nem tem Constituição. A Constituição dos Estados Unidos é uma página. Está aí há 200 anos. Então, essa Constituição aqui não vale nada. Mas a questão não é nem essa. O Bolsonaro também é a própria democracia. Claro que a democracia mesmo seria plebiscito. E as pessoas não fazem plebiscito porque elas querem continuar mandando na vida dos outros. Então, não tem nada de democracia que existe no Brasil hoje. E eu nem sou favorável à democracia porque eu tenho princípios. Então, eu não coloco em votação uma coisa para saber se ela é certa ou se é errada. Eu deduzo isso. E outra coisa, se alguém discordar que o Bolsonaro, de certa forma, é a própria democracia aqui no Brasil, é muito simples. Junta o STF, pega o Congresso inteiro e levam eles em cinco cidades sorteadas aqui no Brasil e vê o apoio que eles têm da população. Depois faz a mesma coisa com o Bolsonaro. O Bolsonaro teria 100 vezes mais apoio que todos eles juntos. Então, o Bolsonaro teria autoridade para destituir todos imediatamente e governar o Brasil por decreto. Ponto final. Como eu digo aqui, o meu rei é Jesus. O Bolsonaro, eu nem considero ele como presidente. Ele está mais para um general. É isso que eu gostaria que ele fosse. Porque a própria Bíblia diz, eu já falei isso no canal, quando o povo de Israel lá pediu um rei, você lembra o que Deus falou para ele, né? Pois é, vocês estão querendo um rei? Vocês vão ver o que o rei vai fazer com vocês. Vocês não precisam de um rei. Mas o povo tem essa mania de idolatrar outros homens, né? O povo não tem fé. Não é o meu caso. Então, é isso que eu quero dizer. Ok? Por esse vídeo é isso.